Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Aprendendo com a Nanda e no vídeo aula de hoje vou ensinar vocês a fazer uma florzinha de organza com cetim, tá? Antes do vídeo começar, clica no joinha pra me ajudar, se inscreve aqui se você não for inscrito e não esqueça de ativar o sininho de notificações pra não perder nada do que eu posso por aqui, tá? Gente, vocês que estão vendo essas flores maravilhosas que eu tô fazendo aqui no canal e quer aperfeiçoar, quer aprender mais, vem fazer o meu curso de flores de cetim, isso mesmo, eu tenho um curso de flores de cetim no qual eu ensino todas as técnicas e truque e o mais importante de tudo, temos um certificado validado que vai no seu nome, tá? O nosso curso tava no Black Friday, terminou ontem o nosso Black Friday, mas agora voltou ao valor normal, né? Mas lembrando que pode dividir no cartão até 18 vezes, tá? Bora fazer arte? A fita que eu vou utilizar pra fazer, essa fitinha aqui, ó, da Progresso, e a fitinha número 5 de 22 milímetros, esse aqui é o tom amarelo, é a cor 763, tá? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui, vamos abrir, vamos tirar, ela é aquela fitinha cetim com organza, ó, E a gente vai precisar aqui, pra fazer esta flor, peraí, vamos precisar, deixa eu cortar uma pedacinha aqui, pra gente, vamos precisar aqui, ó, deixa eu medir com vocês, ó, De oito pedacinhos de nove centímetros, tá? Oito pedacinhos de nove, ó, vou medir aqui, aqui, ó, cortar assim, ó, não esqueça de deixar um joinha, aquele comentário, pra ajudar, tudo isso ajuda o nosso canal, ó, Tudo isso ajuda muito no crescimento, desenvolvimento do nosso canal, né, deixando um comentário, quem não me acompanha lá no meu outro canal, corre lá, o Ateliê da Nando, daqui a pouquinho vai ter vídeo de vagonite de fita lá, modelinho lindo, pra vocês aí fazerem os trabalhos de vocês, tá? Aqui, ó, vamos vir aqui, cortar assim, ó, e agora é só cortar aqui, ó, vamos lá, três, seis, sete, oito, mais, falta mais duas aqui, ó, vamos cortar, Tá? Cortei, ó, então vamos, deixa eu guardar aqui, que eu gosto de enrolar direitinho, guardar, pra não pegar poeira, vou colocar aqui de novo na embalagem, Então, temos aqui, ó, os nossos oito pedacinhos, certo? Vamos lá, eu vou pegar aqui, eu faço assim, ó, pego de três em três, vou fazer um primeiro, depois eu mostro pra vocês, ó, Dobro no meio, ó, pontinha com pontinha, vem na lateral e faz um cortezinho, ó, assim, ó, tá? Aí, como às vezes a gente trabalha por produção, né, tem que fazer bastante, junto três, assim, ó, arrumo direitinho, ó, dobro, acerta, pontinha com pontinha, ó, E corta, ó, e corta, ó, tá vendo? Corta de três em três, ó, que aí me ajuda bastante, né, essa florzinha é rápida de fazer também, tá? Bem rapidinha, ó, vem aqui, ó, arrumo, e corta. Vai fazer um cortezinho, ó, ficam todas iguais, tá? Vamos lá. Essa é a fitinha organza com cetim, tá, gente? Número cinco, como eu falei ali. Então, pronto, tô com todas as pétalas cortadas, e agora a gente vai selar elas, né, tem que selar rapidinho, porque com isqueiro, Essa parte aqui, ó, pega fogo muito rápido, a parte da organza, não tem que saber fazer direitinho, ó, Ó, coisa rápida, ó, se encostar um pouquinho que for, já era, queima com muita rapidez, ó, Tá vendo? Rapidinho, ó, Uma encostadinha que você der a mais, ela acaba derretendo toda a organza, ó, Aí eu faço rapidinho. Ó, vamos lá, oito pétalas cada flor, tá, gente? Pronto, ó, todas as flores, as pétalazinhas seladas, eu vou vir com a agulha, eu vou ir linha, vou usar essa linha aqui, ó, linha 10, linha de pipa, a agulha, De costura, de costura, tá? Eu vou dar um nózinho aqui na ponta, e vamos começar a fazer a nossa florzinha, ó, afastei. Pega a pétala, vocês vão ver que essa fitinha, ela tem lado, ó, esse, ó, vocês vão reparar por aqui, ó, O lado da fitinha de setinha é seu lado brilhoso, e esse é o lado fosco, então a gente vai começar alinhavando aqui, ó, Como tá a pétala, vamos começar aqui, ó. Ó, em linha avô, puxou, e vamos seguindo aqui, ó, do outro lado. Seguindo aqui do outro lado, vou puxar, ó. Agora eu vou aqui, olha aí pra vocês verem, ó, levando alinhava até a outra pontinha, ó, ó, deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Ai, também tô, hum, ó, aqui, ó, olha aí pra vocês verem como fica em linha ava, ó, agora a gente vai fazer isso com todas as pétalas, vou puxar essa aqui e vamos lá, ó. Ó, ó, todas as pétalas a gente faz o mesmo processo, sempre alinhavando pelo lado esquerdo, tá, ó. O que, o negócio de cien? Hã? O negócio de cien? Não, tô falando... Hum, aí aqui, ó, assim, ó, puxei. Ah, entendi. Vamos puxar aqui, ó. E vamos, amo que vamos aqui, ó, do outro ladinho. Vamos fazer isso com todas as pétalas, tá? Todas as pétalas, ó. Vamos. Aqui vamos, gente. É difícil gravar, viu, aqui em casa, porque enquanto você tá gravando, olha... Olha o CZ, olha aqui o CZ, ó. Olha ali pra vocês verem, eu tô gravando aqui, aí o homem vem cá e pega o jumbo que eu vou colocar no cabelo e fica fazendo essas palhaçadas. Como é que eu vou gravar se a pessoa tá fazendo essas palhaçadas, gente, aqui, ó? Eu posto uma coisa dessa? É difícil, pessoal. Olha pra vocês verem. Pois é, gente. É complicado fazer as coisas aqui em casa, porque quando ele tem um tempo livre, ele vai me perturbar. É só ele ter um tempinho livre aí. Vocês viram? Peguei no Fraga aí. Alô, Brasil! Esse é o Wesley. Olha aí, gente, já tá com três pétalas. Vamos fazer aqui, ó. Colocar as outras pétalas aqui. Vocês vão ver que florzinha rápida de fazer e que coisinha mais linda que fica, gente. Muito delicadinha. Ó. Pode ser feita com a fitinha de cetim puro também, tá, gente? Só o cetim. Pode ficar tranquilo que dá pra fazer. Ó. Tá vendo? Eu gosto de fazer com a de organza que fica armadinha, tá vendo? Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Vamos fazer... Vamos fazer... Aliavando aqui. Ó. Coisa rápida de fazer. Ó, pra vocês verem, ó. E vamos puxar, ó. Então, aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tô com cinco pétalazinhas, tá? Então, a gente vai fechar essas cinco pétalas, ó. Vou até tirar essa pontinha que aqui ficou. Vou vir aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui dentro desse nozinho pra me fechar essas cinco pétalas aqui. Aqui. Olha. Ajeita. E vou puxar esse alinhavo, ó. Vou puxar. Ajeita, arruma direitinho. E vou deixar aqui, ó, um espacinho, tá vendo? É um buraquinho pequeno, ó. Não vou engenhar totalmente, não. Aí, aqui, eu vou fazer o nó de arremate, ó. Vou mostrar pra vocês agora no final a peça pronta que eu já tenho aqui. Com essa flor. E ficou linda demais. Ó. Agora eu vou cortar. Vamos lá. E vamos arrumar agora as pétalas, né, gente, ó. Arrumo todas, organizo tudo bonitinho, ó. E elas ficam todas assim, ó. Toda bonitinha, ó. Agora eu vou vir aqui com a próxima camada, né, que é só uma florzinha em camada. Vou dar um nozinho aqui na pontinha. E vou vir aqui, ó, com a próxima camadinha. De três pétalas, ó. Minha vá, coisa rápida também. Falei com vocês que a florzinha é rapidinha. Eu gosto de trazer trabalhos aqui pro canal rápidos e fáceis, porque aí vocês têm, né, praticidade pra fazer os trabalhos de vocês, né. Pra vocês verem que, mesmo que a gente tenha o curso de flores de setinha, eu trago alguns trabalhos com flores aqui no canal. Mas eu super indico fazer o curso, porque no curso vocês vão abrir a mente pra criar trabalhos, pra aprender técnicas, né, truques, montagem, como centralizar. Tudo isso eu explico dentro do meu curso, né. E com essa pandemia que tá aí, é muito bom a gente distrair a mente. É um curso completo, no qual, a partir do momento que você efetua o pagamento, você tem direito de assistir essas aulas um ano. Pode fazer o seu horário, rever quantas vezes for necessário, tá. Isso é muito importante. Você vai rever quantas vezes for necessário. Trabalha de dia? Faz o cursinho à noite. Trabalha, né, à noite? Faz de dia à tarde. O melhor horário pra você é você mesmo que escolhe pra poder tá fazendo ali as suas aulas, né. Só se aperfeiçoando cada vez mais. É muito lindo o trabalho com flores, gente. Um trabalho com flores bem caprichado, não tem como resistir, né, gente. Tão lindo que fica. É tanto que a prova disso é o canal, né. Todos os modelinhos de flores que a gente tem aqui, sempre, estão sempre em alta. O povo gosta de verdade. Ó, agora aqui a gente vem, ó, passa a agulha aqui, ó, dentro do nozinho. Ó. Passou a agulha dentro do nozinho, vamos puxar esse alinhavo também, ó. Puxa, arruma, vai puxando, arrumando, ó. Aí aqui a gente vai dar um nozinho pra esse franzido não correr mais, ó. Não escapulir. Ó, certo? Dei um nozinho, arruma, ó. Aqui, ó. Ajeita, olha aí, ela fica assim, ó. Aí, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Ela vem aqui, ó, em cima da outra camadinha, ó. Tá vendo? Uma camada sobre a outra. E depois, a gente vai aplicar, ela fica assim, ó. Ó, que linda. Uma camada sobre a outra, como eu falei, ó. Aí a gente primeiro prega, aqui, por exemplo. Vem aqui, ó, costura a camada maior, né, com as cinco pétalas por fora. Depois vem com a pétalazinha, com o miolinho, e posiciona aqui, costura por cima. Aqui eu já tô com a faixa pronta, olha que linda que ficou, gente. Tá maravilhoso isso aqui. Olha pra vocês verem. Ó, ainda tô fazendo uns acabamentazinhos, mas já dá pra ver que tá ficando um luxo, né? Se vocês quiserem que eu ensine vocês a fazer esse trabalho, é só deixar aí nos comentários, tá? Beijão pra vocês, fiquem todas com Deus e boa aula!